Olá amigos do canal do Estudo do Luiz Acre, eu sou Luiz Acre, nesse vídeo eu vou transformar este quebra-cabeça, essas madeiras, mais vidro, parafuso, neste porta-rolhas, vamos ver? Essas madeiras aqui, é a base, ela tem 25 cm por 10 cm, este é o topo, tem 25 cm por 10 cm, são duas peças, esta peça aqui tem 10 cm por 30 cm, são duas peças, elas laterais. O vidro, ele tem 23 cm por 31 cm, ele é um vidro de 3 mm, e o fundo, ele foi dividido em duas partes, porque não tinha parte inteira, eu dividi os dois, mas ele teria inteiro, ele teria 32 cm por 24 cm, vou usar parafuso de 4 cm por 30 cm e 3,5 cm por 16 cm, para prender o fundo. fundo, esse buraco aqui, eu fiz com uma broca chata de 32 cm, este rebaixo para o vidro, eu fiz com a topia laminadora, o bit dela aqui tem 3,5 cm, o vidro é de 3 cm, e o fundo aqui, eu fiz esse rebaixo com a dedo blade, para MDF de 6 cm, então vamos montar aqui, este daqui, vamos usar os 2 cm, parafuso, parafusareira E aí E aí E aí E aí E aí quebra-cabeça e daqui quebra-cabeça e daqui quebra-cabeça e daqui quebra-cabeça e daqui quebra-cabeça e aí pessoal perfeito perfeito agora está pronto o porta-rolha ou porta-tampinha ou porta-anel de garrafinha de latinha de alumínio só colocar aqui e você vai enchendo ele com suas lembranças é isso aí galera ó um porta-rolha um porta-tampa um porta-anel de garrafinha de alumínio né o que você quiser colecionar bem simples né fácil de montar e custo baixo né eu usei MDF de 15 e MDF de 6 milímetros né da cor Nogal Sevilha um vidro né de 3 milímetros bem simples de fazer né bem legal pra você ter pra decorar na sua cozinha na sua sala isso aí beleza galera se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal do Estúdio Zagra